A CULF utiliza as melhores tecnologias disponíveis nos seus processos de fabrico. E os seus principais produtos são o cloro, a soda cáustica, o ácido clorido, o hipócrito sódio, anilina, mononitrobenzeno e ácido nido. Estes químicos têm uma aplicação muito diversificada e são usados principalmente no tratamento de águas, na desinfecção e limpeza, do produto de alta tecnologia, no fabrico de plásticos, no fabrico de poliuretanos e na indústria da pasta de papel. Por curiosidade, refiro que 95% da água potável da Europa é obtida graças ao cloro. E que os nossos produtos são utilizados, ou parte deles, são muito utilizados no fabrico de numerosos medicamentos. A importância da CULF neste complexo advém do facto de ser uma empresa que é a principal fornecedora de matérias-primas para a multinacional DAO, uma empresa que opera aqui no polo. Em conjunto com a CULF, constituem um dos maiores polos na área dos isocianatos a nível europeu. A produção é basicamente para exportação, tem um alto valor acrescentado, dispõe de mão de obra muito qualificada, que é uma das mais valias importantes também para esta posição. E a CULF, concretamente, tem tecnologia de ponta, utiliza as tecnologias mais avançadas neste setor. A vida do seu ministro da Economia a esta empresa é muito importante, porque, através desta visita, nós vamos conseguir mostrar-lhe o que é uma empresa deste setor, com esta dimensão, num mercado altamente competitivo, em que as principais empresas mundiais estão também neste mercado a lutar para terem melhores posições de mercado, e em que um dos fatores fundamentais para a competitividade são os custos da energia, e que, para nós, é muito importante nós pensarmos que, com custos de energia mais interessantes do que aqueles que temos neste momento, poderemos pensar em crescer, e, com esse crescimento, poderemos aumentar as exportações, não só do polo, mas pelo alto valor acrescentado que estas exportações têm, também serão muito importantes para o próprio país. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto